Ao contemplar a rua de cruz Em que por mim morreu Jesus Minha vaidade e presunção Eu abandono Encontrição Em nada quero me gloriar Porém na cruz De dor sem par Humilde vou Sacrificar Aquilo que Não o agrada De sua fronte De suas mãos Seus pés Flui o perdão Que nos faz um só Jamais se uniu Tanta dor e amor Jamais se viu Renúncia Renúncia Maior Seus pés Seus pés Me acertar Me acertar Ele ou Ele A desprezar Seu grande amor Seu grande amor Me requerer Minha alma vida Todo Todo Meu Céu Meu Céu Meu Céu A CIDADE NO BRASIL